Música Olá, sou o capitão de Mariguerra Mozart, comandante do navio aeródromo multipropósito atlântico. O navio se encontra atracado no Porto de Santos após a realização de alguns adestramentos que compõem a Operação Aderex Aeronaval. Essa operação tem como propósito a realização de exercícios que privilegiam as operações aéreas com os helicópteros da Marinha. Durante a operação foram realizados adestramentos de ataque aéreo simulado, qualificação e requalificação de pouso a bordo com as aeronaves da Marinha e também operações aéreas noturnas com óculos de visão noturna. Aqui no nosso Convergivoo, podemos ver algumas das aeronaves da Marinha expostas. Música Música Música